Como que faz para colocar uma frase embaixo do seu nome aqui no Discord? Na verdade é bem fácil de fazer isso. O que você vai fazer? Tanto no celular quanto no PC, você vai vir aqui embaixo, onde tem a sua foto, tem o seu nome, vai clicar aqui no seu nome. Aqui você vai clicar aqui em editar status personalizado. Vai aqui escrever uma frase aí, qualquer frase que você quiser. Você pode clicar aqui no Emotion e trocar de Emotion. Aqui você vai colocar limpar depois de. Se você quer que essa mensagem só fique hoje, que fique só daqui, só fique quatro horas. Você quer que ela fique só meia hora ou você quer que ela não suma nunca. Aí você coloca não limpar nesse caso, se você não quer que ela suma. Dá um salvar e a frase tá lá, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve. Até mais.